Eu sou o Daniel Veganaria, hoje a gente vai trazer um tutorialzinho aí, na real vai ser um resumão de como conseguir peça ascended, é uma coisa que me perguntam todas as lives aí, então vou tentar fazer um resumão aí de onde a gente consegue os sets ascended, porque quando a gente pega level 80, a primeira coisa que a gente tem que começar a correr atrás é isso, né, são os itens ascended. Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like, na descrição do vídeo aí vai estar o nosso canal secundário, se vocês puderem dar uma força lá para a gente se inscrever lá também, vai estar também o nosso Discord aí na descrição do vídeo, se inscreve, entra no nosso Discord lá, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e bora para o vídeo aí. Bom, então primeiramente aí eu vou mostrar para vocês aqui pela Fractal, como é que a gente consegue fazendo Fractal, né, a gente tem vários modos de conseguir os itens ascended, que eu já falei várias vezes, a gente pode conseguir os itens ascended vídeos de drop, de fazendo Fractal, fazendo Raid, fazendo PVP, fazendo DVW e craftando também, né. É, eu vou mostrar agora, vou tentar passar o resumão de cada lugar e levar vocês lá para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, pegou level 80, primeiramente o jogo começa a level 80, galera, então não tem como correr disso aí. É, abre os mapas, tal, pegou level 80, vocês começam a correr atrás de ascended. Bom, a Fractal, para a gente chegar aqui na Fractal, ó, a gente tá em Lions Ark aqui, teleporta nesse Fort Marine aqui, ó, do Waypoint, vem aqui, ó, aqui fica a entrada das Fractal, ó, bem aqui no meio, aqui, ó, Dungeon Fractal of the Mists. Eu vou entrar lá no lobby para mostrar para vocês. Lembrando que para fazer Fractal, o ideal é ter uma galerinha para fazer junto aí. É, entra aqui, ó, nesse portal. Bom, a primeira coisa aqui, ó, entrou no portal ali, tem esse NPC aqui, ó, é, é o, o Bui 2046, ele fica aqui embaixo, é o amarelinho, tem outros aqui de outras cores, ele vende outras coisas, né, é, para quem não conhece, ele fica aqui embaixo, entra naquele portal que eu falei, clica nele aqui, ó, aqui ele vai vender o, 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 as Trinket com os primeiros status, né, que são Bzerk, Celestial, aqueles status iniciais, né, muita classe e mesmo no final aí vai usar Bzerk, vai usar essas coisas, então dá para pegar as Trinket por aqui, ó. Aqui você vai gastar o Fractal Relic, e nada mais é que ficar fazendo Fractal, toda vez que você termina Fractal, você vai ganhando essas Relíquias, então, fazendo Fractal, você consegue juntar essas Relíquias, vem aqui, compra os acessórios que você quiser, lembrando que não pode ter dois Anel igual, se você for fazer dois Bzerk, então o ideal é pegar aqui, ó, um de cada, que os dois aqui são Bzerk, ó, dão os mesmos, mesmos status, só que com nomes diferentes, é, só serve para fazer com nomes iguais os lendários, né, bom, ali é a parte da, das Trinket, né, agora vamos para a parte das armaduras aqui, ó, abrir o mapa aqui para ver vocês verem onde fica, ó, ele fica aqui embaixo do NPC de Laurel, ó, é o Bling9009, ó, o nome do NPC. Bom, aqui você consegue as Ascended aqui, ó, 2 de Gold, 3 Grand Master, que eu já ensinei aí no canal como é que faz, mas eu vou passar aqui o resumão rapidão, e Fractal Research Page, e mais 400 Fractal Relic, então nada mais é do que ficar fazendo Fractal Direto, esse item aqui eu já tinha falado em outros vídeos, a gente consegue ele ir craftando, é, você, dá para você fazer um por dia, na real dá para fazer mais de um por dia, mas você já tem que ter craftado os itenzinhos de Ectoplasma, então é só você digitar barra Wiki e colocar o nome aqui, Grande Mark, ou dá uma conferida no nosso vídeo aí de lendárias, que eu ensinei a fazer isso aqui na, quando eu fui fazer a lendária da VW, porque a gente usa também esse mesmo item aqui no da VW também, e aqui tem as armas, ó, Ascended também, então aqui na Fractal é isso, bora para o próximo jeito de pegar Ascended aí. Bom, galera, um outro modo aí que eu, que eu, que eu não falei ainda, é o de Raid, é o mesmo sistema do, do, de Fractal, do de PVP, do de WW, você vai fazer várias Raid aí, vai juntar as moedinhas da Raid, vai vir aqui no NPC, vou mostrar aqui, ó, tô em Lion's Ark, nesse Aeródrome aqui, ó, aqui tem todas as Raid aqui, para quem não conhece, aqui dentro, vai fazer Raid com seus amigos aí, com a Guild, vai juntar as moedas, vai vir aqui, ó, Ascended de Armos, aí vai ter as Armos aqui, ó, são as moedas de Raid aqui, ó, Magnetide, mais 15 Gold, mais 7 Gold, aqui são a armadura, aqui são as Weapons, aqui são os amuletos, tudo com moeda da Raid, mais Gold, aqui são mais amuletos, mais Trinkets, né, faz Raid, junta a moeda, vem aqui, troca, faz PVP, junta as moedas, vai lá no PVP, troca, escolhe o modo de jogo que você goste e faz o seu 7 Ascended tranquilo. Bom, galera, o outro modo de a gente conseguir as Ascended, nada mais é que drop, né, a gente pode dropar, normalmente o Boss dropa bastante, Infractor dropa bastante, no DAVW dropa bastante, eu aconselho a galera que está começando, assim, a focar um pouco em fazer os conteúdos que gosta, e também fazer de vez em quando uns Trem Boss, já mostrei como é que faz Trem Boss aí, que é nada mais fazer uma sequência de Boss, né, os World Boss, então os Boss grande, se tiver alguma dúvida sobre isso aí, tem vídeo no canal já ensinando também a fazer o World Boss, tem site que eu já deixei aí, tem a Wiki que mostra o horário do que os Boss nascem, você digita aí barra Wiki Event Times, vai aparecer, ou Wiki ET, ET mesmo, tudo junto, vai aparecer o horário do que nascem os Boss, então você consegue fazer a sequência de Boss aí, e dropa muita arma, e muita armadura Sender de Boss, eu já dropei muita, muito mais arma de que a armadura, né, eu dropei mais várias armas, a Sender de Boss. Bom, outro modo de conseguir a Stringed Sender, é você fazendo seus logins diários, e ganhando a moeda Laureus, vou mostrar aqui pra vocês, se vocês repararem aí, toda vez que a gente loga, a gente ganha uma recompensa, né, são essas recompensas aqui, ó, você consegue ver aqui no Arquimente, é, essa, essa fileira inteira aqui, ó, ganha Laureus, ó, ganha 1, ganha 2, ganha 3, ganha 4, aqui também dá Laureus, ó, dá 10 Laureus aqui, e aqui também dá Laureus, dá 15 Laureus aqui, aí nesse último baú você pode escolher Laureus, mas eu não aconselho escolher outra coisa. Acumulando esses Laureus, vai chegar uma hora que você não vai ter o que fazer, você pode comprar Stringed se quiser, com Laureus, se você quiser. Aí, essas Stringed, sempre vai ter um NPC, ó, ou no PVP, ou no da VW, ou na Fractal também tem esse mesmo NPC com esse símbolozinho aqui, ó, símbolo de Laureus, é, a diferença é que aqui ele vai pedir moeda do, do, da VW, no na Fractal ele vai pedir moeda de Fractal, e assim vai. Ó, a gente gasta 20 Laureus e mais 250 moedas do, da VW pra pegar uma Stringed Ascended. É, eu comprei no começo do game porque eu não sabia que tinha outros modos de conseguir a Stringed, mas hoje em dia, pra quem tem expansão aí é muito mais fácil pegar de outros modos. Mas só deixando aqui, quem quiser comprar com Laureus também tem aqui. Bom, já emendando que eu já entrei aqui no da VW, o próximo, próximo jeito de conseguir a Stringed que eu vou falar é aqui no da VW mesmo. Eu já tenho um vídeo no canal explicando como é que faz de, desde Exótica aí até a Stringed aqui no da VW, mas eu vou passar rapidinho aqui pra vocês. Aqui no da VW é um pouquinho demorado, mas é bem fácil, é só você participar do jogo mesmo aqui. Entra em uma tag, repara a parede, briga com a galera aqui e tal. Você vai ganhar participação aqui. Você tendo com a participação, você começa a ganhar pontos. Com esses pontos aí, a gente vai... A gente vai primeiro fazer a Reward Track aqui do da VW, que é pra liberar a armadura. Que é essa triunfante arma, o Reward Track aqui, ó. A gente vai completar ela seis vezes, é uma vez pra cada parte da armadura. Depois que a gente completa isso aqui seis vezes, a gente vem nesse NPC aqui. Aí vai liberar a Exótica aqui. A gente compra a Exótica da nossa classe, né? Heavy, Light. A gente compra aqui. Quando a gente comprar aqui, vai gastar os pontos da VW e mais Memory of Battle, que também é moeda aqui do da VW. E aí vai liberar essa aba de baixo aqui, que já é a Ascended. Do mesmo coisa lá da Fractal que eu falei, ó. Aqui também usa os Grand Mark. Só que a diferença é que a gente usa as moedas do da VW. A mesma coisa. Tem um porénzinho aqui, tem um porém que quem fizer da VW e comprar essas armaduras aqui, ela vira lendária depois, você consegue craftar em lendária. Lembrando que tem duas Ascended aqui no da VW, que eu chamo de Tier 1 e a Tier 2. Porque a Tier 1, ela tem menos brilho e não tem um efeito nas costas, que é esse efeito nas costas aqui, ó. Esses tentáculos. A Tier 2 já tem, só que a Tier 2 é um pouco mais cara e precisa estar level 500. no da VW pra conseguir ela. São essas aqui de baixo aqui da terceira aba. A segunda aba é a Tier 1. Bom, o jeito de conseguir Ascended aqui no da VW são esses. É um pouco demorado, mas se eu não me engano eu consegui fazer uma peça por semana aqui se eu jogar. Ah, voltando aqui, eu tinha esquecido um detalhezinho de mostrar pra vocês. Quando a gente vai jogar no da VW, a gente vai ganhando umas boxes aqui, que são essas rewards aqui, ó. A gente vai completando esses baúzinhos. E tem alguns baús desse que libera pra gente esse item aqui, ó. Grande Master Mark Shard. Que nada mais é que é um pedaço desse baúzinho aqui, ó. Que a gente junta 10 shardzinha desse... 10 recompensas daquela ali, que é essa moeda aqui. E troca por uma box de Grande Master. Se você não quiser craftar, eu já tinha falado lá na Fracta, eu precisava craftar, né. Se você não quiser craftar, você vai juntando essas moedas e troca por uma box dessa. Com essa box aqui, você vai abrir e vai escolher direto uma Grande Mark que você queira aqui, ó. Bom, galera, o outro jeito da gente conseguir a Stringed Ascended no Guildhall, esse NPC aqui, ó. É... Guild Commendation Trader. Você vai precisar fazer umas missãozinhas de Guild com o pessoal da sua Guild, né. A... Pelo menos a nossa Guild aí faz todo domingo. Aí você tem que ver conforme a Guild de vocês, qual horário que eles fazem, qual dia que eles fazem. Aí vai precisar de 5 Golds e mais 12 Guild Commendation. Que é a moeda que a gente ganha quando faz as missão de Guild. Aqui também tem a Stringed Ascended, que entra na aba do PvP lá em cima. É a mesma coisa do da VW, você vai jogar o Ranked do PvP aqui, né. Que tem o... Tem o Normal e tem o Ranked. Você vai jogar o Ranked do PvP. Aí vai acumular os baúzinhos, que seria o equivalente àqueles baúdos da VW lá que eu mostrei. Que vai ganhar esse Ascended Shard Glories. Com esse Ascended Shard Glories que a gente vai comprar os itens Ascended aqui, ó. Que também são os percussores aí da lendária do PvP, né. Então, e lembrando também, é que eu não mostrei lá, no da VW também tem essas Stringed aqui, ó. E aqui tem todos os status do jogo, né. Você pode comprar elas também no PvP, no da VW e na Fractal a gente consegue pegar esse aqui. E você seleciona qualquer status do jogo. Aqui essa armadura, você vai escolher também. Ela... Você pode selecionar qualquer status do jogo também. Igual a do... Do da VW. Mesma coisa da... Da Fractal também. Então, você vai juntar o Shards of Glories. O Grand Marked que eu falei, ó. O Grand Master, né. Que eu falei. Que é a mesma coisa do... Do PvP e... Deixa eu mostrar pra vocês onde fica. Ele fica aqui, ó. Aí um vende a arma. Aqui do lado, o... As armas, né. Você vai selecionar... Tem todas as armas do jogo aqui. Você vai selecionar aí... Mesmo esquema. Você vai selecionar os status. Aqui, ó. Então, você vai selecionar... Você vai ver aí o que que você quer. Mesma coisa. Aí os pontos. E os Grand Master também. Pontos do PvP e o Grand Master. É... Outra coisa que eu não falei. É que na Fractal... No... Na Fractal. No da VW. E no PvP. A gente... Consegue fazer a... As Backpack lendárias. E... Que são... As Backpack Ascended. Que depois vira lendária, né. Você transforma em lendária. Então, o mesmo sistema. Nós vamos ter que comprar todas essas aqui. Como eu não jogo PvP. Eu não tenho nenhuma aqui, ó. Aí no da VW. Você vai ter que comprar as quatro lá. Juntar as quatro. Jogar... Não... Não deleta elas, né. Joga na Forja. Ela vai virar Ascended. E depois tem o processo pra fazer ela virar lendária. Tem vídeo no canal mostrando como é que faz a Backpack lendária também. Do da VW. Bom, no PvP é isso aí. Joga Ranked. Acúmula os pontos. Vem aqui e compra. Dizem que aqui é o lugar mais rápido. Até mais rápido que no... No da VW. Basta você ficar jogando Ranked aí. Acumular os pontos. E ir ali trocar. Bora pro próximo... Próximo jeito aí de conseguir Ascended. Galerinha, não esquece de deixar o like esse vídeo aí. Dá muito trabalho editar. Dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Eu preciso da força de vocês aí pra bater mil inscritos. Quem tiver só passando aí. Eu tô ligado. Tem muita gente que só assiste. Não se inscreve. Se inscreve. Não custa nada. É de graça. Deixa o like. E bora continuar no vídeo. Bom, galera. Pro vídeo não ficar muito grande. Vai ser dividido em duas partes. Espero você lá na segunda parte. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.